Bendito nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e eternamente, irmãos e irmãs. Obrigado, filho, meu filho Bernardo. Os meus meninos são bonitos igual a mãe e falantes igual ao pai. Obrigado, Henrique. Com muito privilégio que eu abro as Escrituras com os irmãos hoje de manhã, em mais uma escola bíblica de verão, escola bíblica Betânia de verão. É um tempo que julgo, reconheço, muito bem planejado, pensado, orado, pela liderança pastoral dessa igreja, para edificação dos irmãos, para instrução na fé evangélica. E eu os convido hoje de manhã a abrir comigo esse estupendo, maravilhoso, fabuloso livro que se constitui o que chamamos de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu fui desafiado pelo pastor Theo a ponderar, a meditar com os irmãos, a estudar com os irmãos um pouco a respeito da postura missional, da postura evangelística, ou da postura de proclamação que a igreja de Cristo precisa, deve e tem que ter hoje para fazer com que o evangelho, pela graça do Senhor, pela instrumentalidade do Espírito Santo, mas sem abrir mão da nossa responsabilidade, do nosso empenho, da nossa santificação, da nossa dedicação à tarefa evangelizadora para esse tempo e para essa cultura. Como comunicar o evangelho para esse tempo? E eu penso, irmãos queridos, que não há livro mais paradigmático, isto é, que sirva de modelo, de referência, de base, para pensarmos a respeito do querigma, da proclamação, para uma cultura que é hostil ao evangelho, que não entende o evangelho, do que o livro de Atos dos Apóstolos. E eu escolhi para a nossa reflexão hoje o capítulo 14 desse livro, o segundo volume que Lucas, o médico amado, escreveu. E eu gostaria de ler do capítulo, do verso primeiro, até... Eu esqueço o óculos, eu esqueço que estou ficando velho, vou fazer 50 esse ano, esqueço o óculos, aí eu trago a Bíblia analógica, aí fico aqui assim, afastando quase que um metro para ler o que está escrito, mas eu sei que está escrito, isso que importa. Até o verso 28. Você pode achar longo esse texto, mas é proposital. Um pastor muito querido da tradição batista lá em São Paulo, e muito precioso para a igreja evangélica no nosso país, o pastor Irlando Pereira de Azevedo, ele costuma ler porções grandes da escritura, ele diz assim, irmãos, eu vou ler um texto longo, porque se o sermão for fraco, pelo menos o texto já fala por si. Eu gosto disso. Já dá uma aliviada na nossa responsabilidade de exposição da palavra do Senhor. Essa é uma manhã de instrução, de aprendizado, e ela há de ser, então, fundamentada, alicerçada, ancorada na palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande número de judeus e gentios. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé, passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto, começou a andar e ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, um dialeto grego, em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo tempo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, afastem-se dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou em sua bondade, dando-lhes chuva no céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Só até aqui. Oremos, mais uma vez, queridos e queridas, meus irmãos amados. Nosso Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que já tivemos hoje de manhã. Singelo, já foi dito, Senhor, singelo, simples, mas verdadeiro e vivo, porque não queremos trazer no altar do Senhor um sacrifício morto. Queremos trazer um sacrifício vivo e o sacrifício somos nós mesmos, Senhor. Nossa vida voluntariamente colocada diante do Senhor em louvor e ação de graças, em adoração, em desejo de te conhecer mais e melhor, com desejo, com alento, com suspiro por te conhecer melhor, ó Cristo. E com isso, nesse conhecimento, Senhor, nessa visitação do Senhor, nesse esclarecimento de quem o Senhor é, nessa revelação da pessoa bendita de Cristo pela ação do Espírito Santo, Senhor, mobiliza o teu povo, Senhor, para fazer tua obra nesses dias, nessa cidade, nesse tempo, Senhor, tempestuoso, nesse tempo nublado, Senhor, de corações e mentes estarrecidas, nubladas, fechadas, ó Deus, que o teu povo, cheio do teu Espírito e da revelação bendita de quem é Cristo Jesus, diga sim para o teu chamado, Senhor, de perseverar na proclamação do verdadeiro Evangelho, da graça e do reino de Deus. Obrigado por esse tempo, Senhor, que as minhas palavras não escondam a tua palavra para o teu povo, Senhor. É assim que eu oro com o perdão dos meus pecados, para a tua glória e para a nossa alegria, digamos juntos, irmãos e irmãs. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o pastor Antônio esteve em nossa igreja, na conferência missionária, missional que tivemos, e ele, sempre muito coração vivo, disse assim, irmãos, eu sou uma pessoa patética no púlpito, eu me mexo muito, eu falei assim, Antônio, você já me viu pregar? Falar desses temas me mobiliza de uma forma tão especial, irmãos, que eu poderia ficar aqui por duas horas meditando nesse texto. Se eu pudesse resumir numa frase, numa afirmação teológica a minha mensagem hoje de manhã, se eu pudesse resumir numa afirmação o que eu tenho para comunicar para os irmãos, partilhar com os irmãos, hoje de manhã seria essa frase, só há um modo, só há um modo da verdadeira igreja continuar mantendo a sua verdadeira identidade, só há um modo da verdadeira igreja de Cristo manter a sua verdadeira identidade e a integridade do seu chamado, só há um modo, só há um modo de continuarmos sendo quem o Senhor nos chamou para ser, só há um modo, só há um jeito, não tem alternativa, não tem um plano B, não tem subterfúgio, não tem esquema, a verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho, só a verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho há de mantermos sendo a verdadeira igreja de Cristo na Terra, vou repetir, só há um modo da verdadeira igreja de Cristo e quando eu digo verdadeira é porque há falsidade, a falsificação, a falseamento daquilo que a gente pode chamar de igreja, e eu não estou sozinho, irmãos, a ponderar convosco hoje de manhã a esse respeito, os reformadores, Lutero, Calvino, outros, perguntaram-se a si mesmos, como que a gente pode classificar a verdadeira igreja de Cristo, haveria contornos, haveria referências, haverá um modo de percebermos um contorno, uma série de características para definirmos o que é falso e o que é verdadeiro em termos de igreja de Cristo, eles pensaram isso lá no século XVI e eles chegaram à conclusão, lendo as escrituras, orando, pensando, que por exemplo, uma marca da verdadeira igreja de Cristo é a fidelidade nos sacramentos, naquilo que eles chamavam de sacramentos, meio batistas chamam de ordenanças, eu prefiro dizer, porque eu sou um batista pouco convicto, de ordenanças sacramentais, então a pregação fidedigna do evangelho, começa por aí, segundo, o batismo e a ceia do Senhor, ministrados corretamente, com severidade, com temor, eles ponderaram a esse respeito, mas isso não é meu tema, eu quero ficar só nessa primeira percepção dos reformadores, a verdadeira igreja de Cristo prega com fidelidade o verdadeiro evangelho do nosso Senhor, qual é a verdadeira igreja? você já se perguntou? Eu caminhava na cidade onde estou hospedado com os meus familiares em Rio Bonito, eu caminhava de um bairro até o centro da cidade e num percurso de menos de um quilômetro, eu contei 14 ou 15 igrejas, você já teve essa percepção? eu imagino que a mente de alguém que esteja buscando, que já foi tocada pelo Espírito, esteja sendo convidada para a salvação, não é? Começando a perceber que Deus o está chamando para a salvação, deve ser uma dificuldade enorme você perceber, mas tem igreja assim, assada, não é? qual é a verdadeira igreja? Qual a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro chamado? Como caracterizar o que é a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho? Atos capítulo 14, essa narrativa poderosa desse esforço apostólico, missionário de Paulo e Barnabé em icônio icônio era uma província grega, hoje chama-se Cônia, na Turquia, o seu entorno, formado por essas outras duas cidades aqui, Derbe e Listra, era uma província grega que naquele tempo era a cultura predominante, era uma província controlada pelos romanos, mas de cultura grega, e que tinha judeus dispersos ali, vivendo ali, aquela região chamada de Licônia. Ler esse texto pode nos ajudar a pensar o que significa pregar de verdade o verdadeiro evangelho para a nossa cultura hoje. Por quê? Eu não sei se é só comigo, irmãos, não sei se é só comigo, mas quando eu ligo a TV sábado de manhã ou de madrugada ou de madrugada ou sei lá, e aí eu vejo quatro, cinco, seis pastores pregando e eu começo a... O lugar de onde eu falo é um lugar um pouco incômodo, desconfortável, parece que você está condenando as pessoas, mas eu acho que esse lugar precisa ser assumido como um lugar profético, amém ou não? profético no sentido bíblico, de denúncia, de denúncia da inverdade, e aí eu começo a mudar os canais, vai me dando um estarrecimento, porque eu não ouço a pregação do evangelho na televisão, eu ouço a pregação de psicologia positiva cristianizada, eu ouço a pregação de poder do pensamento positivo, positivo, Norman Vincent Peale, lembra desse best-seller, disfarçado, dissimulado de religião cristã, eu vejo um pregador dizendo o seguinte, Deus é como a porta automática de um aeroporto, basta, já ouvi isso, que você se aproxime o necessário dele, que ele se abre para você, eu nunca vi um pregador da televisão expondo o livro de Jó, eu nunca vi um pregador televisivo pregando Hebreus 11, a pregação televisiva é uma pregação de psicologia positiva, positiva, disfarçada, dissimulada, embrulhada de cristianismo, o que significa pregar o verdadeiro evangelho hoje num ambiente, o nosso ambiente guarda, irmãos, guarda muitas semelhanças com o ambiente greco-romano, judaico, para o qual Paulo, Barnabé e outros foram enviados a pregar, eu vou descrever isso, em primeiro lugar era um ambiente de uma religiosidade enorme, profunda, mas uma religiosidade estéreo, e era uma religiosidade pagã, essa mentalidade de que a gente pode controlar a divindade, que a gente pode fazer uma oferenda, que a gente pode fazer um sacrifício, e aí a divindade, aí o Deus, aí o divino se verá obrigado a nos favorecer, isso é a religião mais antiga, seu animismo, por trás das forças da natureza existem espíritos e demônios e entidades e seres, isso não é brasileiro, isso não é afro-brasileiro, isso é religião, toda religião parte desse princípio, precisamos favorecer as forças espirituais, é para esse ambiente, dessa religiosidade estéreo, escravizante, que Paulo é enviado, que Barnabé é enviado, logo no início do seu ministério, e eu começo a comparar, começo a contrapor, começo a estabelecer uma correspondência entre o etos, isso é, o ambiente social daquele tempo e o nosso ambiente hoje, e como eu sou da literatura, eu fui professor de língua e literatura, aí, se os irmãos me permitem, é um ambiente macunaínico, é um ambiente da malandragem, da esperteza, é um ambiente que nos vende lá para fora como o país do carnaval, patropi, como cantou Jorge Benjó, aqui é o seguinte, aqui a gente dá um sambarilove e está tudo certo, sambarilove, lembra daquele cara lá? e a gente acende uma vela para Deus e para o diabo, o grande autor, estupendo, maravilhoso, extraordinário, o autor Guimarães Rosa, no seu livro, aquele livro que todo mundo sabe, mas ninguém leu, Grande Sertão Veredas, um primo lá do Diadorinho, o personagem principal, como é, um diálogo entre o Diadorinho e outro personagem, ele faz referência a um primo, ele diz assim, olha, Deus e religião, eu compro de tudo, eu pego de tudo, ele fala assim, eu vou lá no centro kardecista, olha, a descrição do sincretismo dessa religiosidade brasileira, que cabe tudo, feita não por um teólogo, não por um cientista da religião, não por um sociólogo, mas pelo grande escritor Guimarães Rosa, ele diz assim, eu estou citando aqui não textualmente, e ele diz, inclusive eu tenho um primo meu, aí ele fala o nome do primo, aqueles nomes engraçados lá de graciliano, que é metodista, e eu vou lá na igreja dele, canto os hinos, eu choro a beça, religião, a gente abraça tudo, mas, apesar dessa nossa malandragem religiosa, dessa nossa permissividade, dessa nossa alegria, que o grande, o grande, o grande poeta, existencialista, e que se dizia agnóstico, Vinícius de Moraes, descreveu com melodia de Tom Jobim de uma forma magistral, tristeza não tem fim, preciso cantar esse tema de Tom Jobim aqui hoje de manhã, não louvou, não, felicidade, sim, a felicidade, a felicidade do pobre parece com a grande ilusão do carnaval, quem está falando isso não é um pastor careta, é Vinícius, a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para sair lá na passarela, com a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, aí eu vou ter que cantar essa frase só, com a permissão do consenso, para tudo se acabar na quarta-feira. Quem canta isso, pastor José, quem fala isso é Vinícius. Como que esse texto pode iluminar a nossa pregação para a nossa cultura macunaínica, sambarilove, acende uma vela para tudo, põe um patuá aqui, uma figa ali, a Bíblia aberta no Salmo 91, acolá. A gente não fala mais cruz-creda, mas a gente diz, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Não é assim? Isso aí é o evangelicalismo tupiniquim. tem sete princípios que brotam desse texto, aí não se preocupe com sete, não tem nada cabalístico nesse número, é porque eu achei sete coisas aqui mesmo. O Tim Keller diz que se você estudar um texto com cuidado, você acha trinta coisas para pregar, e eu só achei sete. Primeiro princípio, é preciso pregar o evangelho tanto para os de dentro quanto para os de fora. Foi assim lá e é assim hoje. é preciso pregar verdadeiramente de modo fidedigno o verdadeiro evangelho tanto para os de fora quanto para os de dentro hoje. Isso está no primeiro verso. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios. Irmãos, a igreja evangélica do nosso tempo precisa ser re-evangelizada. Vocês concordam comigo? Precisa ser re-evangelizada. Eu não sei se vocês lembram, eu lembro, já estou meio velhinho, daqui a uns anos eu vou vir com um balão de oxigênio aqui visitar vocês, pregar, nem tanto. O reverendo Antônio Elias soube hoje de manhã que aos 98 anos ainda estava pregando. Isso é um sonho de consumo ministerial para todos nós. Essa longevidade profética, querigmática. Mas eu não sei se vocês lembram dos folhetos, lembram dos folhetos? Eu sou da época dos folhetos. Dos cultos ao ar livre. Quantos aqui lembram? Domingo à tarde a gente fazia, olha só, puxa vida, essa igreja tem uma grata memória mesmo. Vocês lembram dos pregadores das barcas? Eu lembro uma vez que eu estava atravessando a Bahia numa barca, não era catamarã, nem o aerobarco, não, e aí tinha um pregador e um missionário americano, todo mundo rindo, zombando, eu constrangido que tinha um americano, um missionário americano do meu lado, ele falou assim, isso é um homem de Deus, isso é que pregou o Evangelho. Aí eu, é verdade, isso aí é um homem de Deus, isso é fera mesmo. Eu lembro de tudo isso e lembro também que lá nos anos 70 ser evangélico era crer no Evangelho da graça, mas também era viver uma vida graciosa. A gente abria o dia, lembra do dia? Ainda tem, o Globo tem, mas o dia eu acho que não tem não. E aí nos classificam, tem o dia ainda? O Jornal do Brasil ressuscitou uma fênix, jornalística, e estou animado para ler o JB. Aí a gente abriu, eu e papai na varanda, abri assim o jornal aos domingos, aí tinha classificado, precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Lembram disso? Precisa-se de porteiro, de preferência evangélica. O que aconteceu com a nossa igreja evangélica? O que aconteceu com esse pressuposto de quem segue a Cristo? Como disse Paulo, se mentia para admitir. Pela obra continuada da salvação, chamada de santificação. Operação do Espírito Santo com a nossa interação, se pensarmos em Filipenses 2,12, desenvolvam a salvação de vocês. Ser crente era ser honesto, ser crente era ter palavra, ser crente, implicava num conjunto de pressupostos éticos e morais para os quais não se abria mão. A igreja hoje precisa ser reevangelizada. O texto diz que grande multidão de judeus, gente de dentro creu, gente de dentro, assim como gente de fora. Judeus creram no evangelho, entenderam que a religiosidade judaica não servia para nada. Não deu conta da sombra ou da chaga do seu coração, como diz Salomão. E gente de fora creu examinando o triste cenário. Quando eu examino o triste cenário, irmãos, do nosso evangelicalismo hoje, eu vejo que nós temos sido subjugados pela religião de consumo. Tudo virou mercadoria hoje, irmãos. Tudo vira mercadoria hoje. Nós fomos seduzidos pelo dinheiro e pelo poder. eu penso que a mesma estratégia de Paulo e Barnabé pode e deve ser abraçada por nós hoje. Vamos pregar para fora, mas vamos pregar para dentro também. Porque tem crente, tem crente que acredita que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, é mais ou menos como espada de São Jorge no Quintal. É como ferradura atrás da porta. Tem gente que pensa assim, não nessa comunidade, talvez, mas na nossa igreja, uma igreja batista de confissão reformada. Uma senhora, membro já da igreja, falou, pastor, comprei um carro novo, você pode orar pelo meu carro? O que você fala? Tem que ser re-evangelizado. Então, eu penso que nós temos que evangelizar lá fora, pensar o que está acontecendo lá fora, mas pensar no que está acontecendo dentro dos nossos tempos e pregar para os crentes hoje. Como dizia o doutor Russell Shedd, eu estou convencido disso, irmãos, mas posso estar enganado. Ele tinha essa modéstia. Quando fazia uma exposição teológica, ele dizia, alunos, estou convencido disso, mas posso estar enganado. Segundo princípio, versos 2, 4 e 7. Vamos ler. Vou abreviar aqui, correr um pouco. Mas os judeus que tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Verso 4. De 4 a 7. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Lista, Iderbe, e os seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Segundo princípio, a respeito de como a gente tem que pensar a nossa proclamação para a cidade, para esse tempo, como a gente vai anunciar o evangelho para um tempo tão maluco, tão confuso como o nosso tempo hoje. A verdadeira pregação do verdadeiro evangelho sempre vai causar oposição. Sempre vai causar oposição. E oposição tanto de dentro quanto de fora. Não é só de fora. Os primeiros a se opor, a se mostrarem antagônicos, contrários, a pregação que Paulo e Barnabé estavam fazendo do evangelho, não mais de religião, mas do evangelho, foram os judeus. Não foram os gentios, foram os judeus. Vocês percebem o que está acontecendo aqui, irmãos? A perseguição, a oposição, os torno, o empecilho é engendrado, é encabeçado, é puxado contra Paulo e Barnabé pelos judeus, não pelos gentios. Onde a gente pode chegar com essa ponderação? Talvez a maior pedra de tropeço para a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho, eu faço questão de repetir essa frase, a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho hoje, está dentro das nossas igrejas, vem de dentro primeiro. Os evangélicos, eu, você, essa pleia de igrejas que estão ao nosso redor, irmãos queridos, gente querida, mas liderada por gente que você tem que pensar bem. Os evangélicos há muito tempo vêm deixando de crer e viver o evangelho e perseguem quem prega e quer viver o evangelho. Chama de, a gente chamava os católicos mais devotos de beatos, não é? Então, crente que ainda ora e lê Bíblia hoje é o quê? Crente que se submete à autoridade pastoral é o quê hoje? O maior exemplo de como a gente tem feito fogo amigo, de como os de dentro, vocês estão entendendo o meu argumento, irmãos? De como os de dentro geram oposição e atrapalham a pregação fidedigna do evangelho, já citei que essa mídia, primeiro radiofônica, depois televisiva e agora internética, se posso usar o termo. Meu amigo até falou, sabe o problema com a mídia? É porque é tudo midianita. Eu falei, você forçou um pouco aí agora. Parece o João Alexandre fazer um trocadilho assim, mas esses midianitas, os nossos irmãos midiáticos, eles prestam por não pregar, por não se comprometer com o verdadeiro evangelho, por prometer, ao prometer para as pessoas algo que Deus nunca prometeu, ao vender algo que o Senhor nunca disse que entregaria, eles prestam de serviço. Porque as pessoas vão se vacinando contra o verdadeiro evangelho. O que é vacina contra o sarampo? É o vírus inoculado, enfraquecido, inoculado no organismo. Quando chega o verdadeiro vírus, o organismo já está preparado, ele já cria anticorpos. Eu estava pensando nisso ao preparar esse estudo. Eu deixei o meu telefone aqui, permito uma pausa. e eu não lembro o ponto final é 40, 10 e 40. Obrigado, pastores. Fecho parênteses. Ao preparar esse estudo, irmãos, eu me lembrei que C.S. Lewis, C.S. Lewis, o grande escritor cristão inglês, deve estar se revirando no túmulo, pastores. Sabe por quê? Porque nos anos 40, estourando a Segunda Guerra, C.S. Lewis tem uma ideia, orando, já convertido, lendo a Bíblia, lendo os clássicos, os pais da igreja, os reformadores, ele começa a escrever sobre a fé e ele tem uma ideia, ele pede autorização para a BBC, já era um erudito, um professor de Oxford, de ir para o rádio e fazer palestras cristãs no rádio, C.S. Lewis. O conjunto dessas palestras forma um livro famoso chamado Cristianismo Puro e Simples. Ou seja, muita gente na Inglaterra sendo literalmente arrasada pelos bombardeios do nazismo, viu o seu coração e a sua fé sendo renovada pelas palestras que C.S. Lewis fez na BBC nos anos 40. Eu acho que um homem como ele, ou como Billy Graham, e outros servos do Senhor que perceberam que a tecnologia pode ser uma ferramenta para a proclamação do Evangelho, devem estar se revirando no túmulo. Porque, de verdade, irmãos, façam essa experiência. É raro você ligar a televisão e ver um pregador da televisão ou um pregador do rádio pregando o Evangelho. Então, esse princípio é importante. A verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho sempre causará oposição, tanto de dentro, o primeiro de dentro, mas também de fora. Terceiro princípio, verso 1 e 3, o Evangelho pregado com poder e ousadia, como Paulo e Barnabé fizeram em Icônio, gera fé e antecipa os milagres de Deus. Amém? O texto, o verso primeiro diz que eles pregaram com tanta autoridade, com tanto poder de Deus, sob a instrumentalidade do Espírito Santo, que as pessoas creram e aí milagres aconteceram. A gente não vê mais essas manifestações de sinais e prodígios, porque talvez esteja faltando em mim e nos meus colegas pregadores a santidade e a consagração que aqueles pregadores, que aqueles primeiros apóstolos tinham e também a ousadia, porque Paulo é ousado, não é? Você abre a sua porta para alguém, essa pessoa chega e começa a dizer que está tudo errado na sua casa. Isso é quase uma grosseria, não é? É rude. Ah, você está aqui, você é um rabino, ah, você é o famoso Saulo de Tarso, por favor, fique à vontade. Quer tomar a tribuna? Quer expor as escrituras? Quer falar sobre a Torá? E Paulo subia e dizia, ah, é isso, é isso, é isso, é isso. E pregava o Evangelho com ousadia, com poder. essa é uma combinação infalível, irmãos, a santidade do pregador e a ousadia da pregação. Talvez por isso não estejamos vendo mais milagres tão extraordinários assim, porque está faltando essa santidade em mim e nos meus colegas pregadores, e está faltando a ousadia de chamar o pecado de pecado. Você concorda comigo? Outro dia eu li um texto, no Antigo Testamento, no Livro dos Reis, ah, como, um lamento de Davi, como caíram os valentes. E fiquei pensando, não tem como não citar o reverendo Antônio Elias, não tem como citar o reverendo Elberto em César, não tem como citar o pastor Paulo Solonca, batista de Florianópolis, grande entusiasmado com a evangelização e com o discipulado, não tem como evangelizar um homem que influenciou toda a região onde trabalho há 20 anos, pastor Edson Queiroz, primeira igreja batista de Santo André, coração incendiado por missões, como caíram os valentes, como caíram os valentes. E eu fui discipulado por um desses valentes, nosso amigo, pastor Osmar Ludovico, que já está chegando aos 80 anos, benzão assim, terasso, ele está morando em Portugal, depois de um tempo de oração, uma manhã, uma tarde inteira, eu falei assim, Osmar, eu queria conversar à parte com você, pastor, ele disse, está bom, o que é? Eu disse o seguinte, você está fazendo 29 anos de ministério pastoral, quase 50 anos de casado com a Isabelle, Osmar, eu vou te fazer uma pergunta tola, eu sei que a resposta, você vai até rir, mas tem algum segredo? e aí o pastor Osmar Ludovico disse o seguinte, olha, Gerson, não tem segredo não, mas tem uma verdade que eu quero dizer para você, nós precisamos de quebrantamento diário, quebrantamento diário diante do Senhor, um casamento que permanece, que é fecundo, um casamento que é um instrumento de Deus para a transformação do nosso caráter, para a realização do nosso ser mais profundo, em família, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele só vai para a frente, Ele só prospera com quebrantamento diário, um ministério que não descamba, que não afunda, que não escorrega para o ressentimento, para um desejo de eu estou aqui porque não tenho mais nada para fazer, Gerson, é fruto de quebrantamento diário e não tem quebrantamento retroativo, você pode ficar 20 anos sendo quebrantado, se você perde essa postura, olha, você tem um preço e um fruto amargo para lhe dar, quebrantamento diário. Rússia e o Shedd, Rússia e o Shedd, irmãos, a filha dele, eu tive o privilégio de cantar no culto em ação de graças, no encontro da edição de vida novas lá em Serra Negra, quando celebramos os 50 anos de ministério do doutor Rússia e o Shedd e a filha dele pediu que eu cantasse o seu hino preferido, eu fiquei assim suando, será que eu conheço? Tu és fiel, Senhor, aí foi fácil porque também é um dos meus, e uma das filhas dele disse o seguinte, eu só acredito que papai é pecador porque ele diz que é pecador, queria tanto ouvir isso dos meus filhos, mas eu tenho que calejar mais os meus joelhos diante do Senhor, imagina uma filha já adulta dizer assim, olha, eu só acredito que meu pai é pecador porque ele diz que é pecador, ele estava com câncer, irmãos, um grupo de pastores foi visitá-lo em Atibaia, e aí fizeram a bobagem, a tolice de falar, posso fazer um filmezinho com uma declaração tua, ele já ao quebrado, sim filho, sim, e ele disse assim, é, perguntaram a ele, pastor, é um tempo de sofrimento, de angústia, de dor, essa doença terrível, como que está o seu coração, como é que o irmão está lidando com isso, e para o WhatsApp, a filmagem, ele disse, imagina, é um tempo maravilhoso, eu estou mais perto de me encontrar com o meu Senhor, onde estão os milagres? Os milagres acompanham essa pregação fidedigna, ousada, profética do evangelho, da graça, do reino de Deus, que corre sob o trilho dessa vida de santidade que nós temos perdido, eu, a começar por mim, dos pregadores, eu sou o principal dos pecadores, querido pastor Mauro Israel Moreira, companheiro de longa data aqui, não é? Pastor Mauro sobe no púlpito da primeira igreja batista de São Gonçalo, já com um diagnóstico de câncer também avançado, e ele diz, irmãos, quatro mil membros, ele sabia o nome de todo mundo, uma hora é fora da curva, não é? E ele disse, irmãos, vocês estão orando para que o Senhor me cure, muito obrigado, se o Senhor me curar, vocês verão a glória de Deus, e a igreja só que ele me emendou e disse, mas se o Senhor não me curar, fiquem tranquilos, porque eu verei a glória de Deus. Eu me sinto um subnitrato de pó de nada diante de um... Quarto, seguindo no texto, ao ler com atenção os versos 8 e 13, nós vemos que, assim como não podemos diluir o Evangelho com açúcar, com açúcar letal, açúcar é perigoso, é mais perigoso do que gordura, com açúcar letal da prosperidade ou da graça barata, nós não podemos mais confundir o Evangelho com o paganismo, irmãos. Não podemos. Tinha um paralítico lá de nascença, Paulo olha e vê que o homem tinha fé e diz, fica de pé, fica de pé, o Senhor te cura. Não tinha câmera filmando, não teve oferta, nem campanha de nada. Viu a fé e falou, fica de pé que o Senhor te cura. E aí os gregos adoradores daquela miríade, daquele conjunto de deuses da mitologia grega, falou, os deuses desceram até nós, é Zeus, esse poder todo só Deus, meus Zeus do céu, se me permitem um trocadilho infame. E Paulo chamaram de Hermes, porque Paulo, Hermes era o mensageiro, da mitologia grega, era o deus da comunicação, da palavra, da mensagem, e Zeus era o deus dos deuses, o poderoso, o pai dos deuses. E aí Paulo diz, para com isso, não confunde cristianismo com paganismo. Cristianismo, irmãos, não é mudança de entidade, você tem uma entidade mais ou menos, meia boca, que você tem que fazer umas coisas assim, umas oferendas, e aí você descobre que tem uma entidade mais forte chamado Jesus de Nazaré. E aí você muda de entidade, mas continua com aquela mentalidade pagã. cristianismo não é isso, cristianismo não é mudança de entidade, cristianismo é mudança de identidade, para rimar. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, aquele pregador alemão que foi morto pelo nazismo, disse uma coisa extraordinária no seu clássico Discipulado, se os irmãos me permitem, eu quero ler, a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós mesmos, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo encarnado, a graça preciosa, disse esse homem de Deus, que foi morto, negou-se a sair da Alemanha, fugir para os Estados Unidos para enfrentar o demônio, chamava de demônio, a força demoníaca que estava lá na Alemanha, chamado Adolf Hitler e o terceiro Reich, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo o que tem, é a pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens, é o senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar, a graça preciosa é o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo larga as redes feito Simão Pedro em Lucas capítulo 5 na praia e o segue, essa graça diz Bonhoeffer é preciosa porque chama para o discipulado, é a graça porque chama ao chamar para o discipulado de Jesus Cristo e é preciosa por custar a vida, é graça por assim dizer, por dar a vida e é preciosa por condenar o pecado, mas é graça por justificar o pecador então quando eu confundo o cristianismo com o paganismo eu começo eu começo também a ir para um outro polo sem perceber que é o polo da graça barata é por isso que o pastor Tim Keller fala com muita propriedade o evangelho nos seus livros nos seus sermões o evangelho reverendo Tim Keller diz isso com muita clareza com muita felicidade o evangelho não é religião e nem é graça barata por que o evangelho não é religião? porque você não vai fazer nada para merecer o favor de Deus não é religião mas o evangelho também não é esse polo aqui de que está tudo certo está tudo perdoado está perdoado está tudo perdoado fizeram até uma música antinomianismo dizem os teólogos Deus é bom o que é isso? Deus é bom se há um Deus ele é bom então ou eu fico querendo nesse polo comprar o favor de Deus ou eu venho para cá e digo assim está tudo certo nesse polo eu digo eu tenho que fazer tudo para merecer a benção de Deus e nesse polo eu posso fazer tudo porque Deus é bom Paulo diz não, não não vem adorar a gente não porque nós não somos deuses para serem adorados só há um Deus que merece a adoração a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho exige verdadeiros evangelistas esse é o ponto 5 versos 14 a 17 o verdadeiro evangelho exige verdadeiros evangelistas o verdadeiro evangelista irmãos coloca o foco em Jesus Cristo de Nazaré amém ou não? o verdadeiro evangelista tem como princípio a fala de João Batista convém que ele cresce que eu diminua convém que ele cresça e eu diminua pastor Badu nosso amigo foi fazer um congresso nos Estados Unidos com homem de Deus Richard Foster e Badu era um dos preletores combinaram ó o Rick vai te buscar no aeroporto lá no Céu é o Rick tá bom é notor Rick aí está o Badu esperando um motorista de Uber ou um diácono da igreja aí vem o Rick o próprio Richard Foster diretor do congresso todo ô meu irmão vem te buscar quando ele viu o Badu ficou e o Badu tinha aquele rabinho aqui altamente suspeito atrás e ele também aí teve uma conexão assim na hora ficaram amigos a gente tem que tem que admitir que a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho exige verdadeiros evangelistas gente que dá glória a Cristo Jesus irmãos amém ou não? gente que dá glória a Cristo Jesus os verdadeiros evangelistas além de serem gente assim que glorifica o Cristo de verdade tiro o holofote se a gente avançar se não dá tempo para alguns capítulos aqui a frente o capítulo 17 quando Paulo vai para Atenas tem um episódio muito interessante ele vai para o aerópago para a coluna de Marte e vê aquele monte de deuses e todo mundo adorando todos os deuses e ele fala como é que eu vou pregar para esse povo não posso falar de Abraão Isaac Jacó de Êxodo posso falar de Davi aqui eles não entendem essa cultura não entende ela não foi preparada ela não foi preparada não ela não tem essa base judaica e aí ele vê um altar do Deus desconhecido e ele diz assim olha esse Deus que vocês adoram sem conhecer olha o que o verdadeiro evangelista faz ele é fiel a pregação mas também ele é criativo ele interpreta a cultura esse Deus que vocês adoram sem conhecer é desse Deus que eu vou falar olha como Paulo é ousado aí todo mundo para primeiro ele ele pensa na religiosidade fala assim vocês adoram andando eu por sua cidade vejo muitos templos vejo que vocês são muito religiosos e ele começa a falar do altar desconhecido e ele faz uma coisa que é complicada por que que é complicado mas foi corajosa ele usa um poema aliás três poemas um dedicado a Zeus porque nele nos movemos e existimos isso era um hino dedicado a Zeus ainda bem que a gente tem tem um cuidado enorme a ler as escrituras irmãos porque há textos como é escola bíblica então eu posso usar alguns termos aqui está certo você veio hoje de manhã para aprender a palavra do Senhor amém então a gente senão a gente fica aqui exacerbando aqui teologia e você mas pense comigo há textos bíblicos que são prescritivos você pode usar essa palavra comigo prescritivos você lembra prescrição médica a posologia você tem que tomar esse corticoide aqui Deus não permita que você tome três vezes por dia de seis em seis horas quatro vezes por dia é prescrição tem que fazer isso há textos bíblicos que são claramente prescritivos tem que ser assim mas outros são narrativos repita narrativo prescritivo narrativo a gente se perde se a gente pegar um texto narrativo e único e faz doutrina em cima desse texto isso é um erro de interpretação bíblica a exegese que é a ciência de interpretação bíblica não é pacífica sobre atos 17 a gente que fala é assim que a gente tem que fazer ou seja vou lá no Pelourinho o Ludum correndo solto lá e aí eu falo assim gente dá licença só tem um altar aqui é desse deus aqui aí eu uso uma música que Dorival Caymmi fez para um complicado mas o que Paulo fez abre como dizem os amigos aqui advogados uma jurisprudência não é abre um um caminho para a gente sabe por quê porque Paulo no mínimo fez algo eu no mínimo tenho que fazer algo que Paulo fez olhar para a cultura com respeito diz assim de onde veio isso o que isso significa eu tenho que ler os poetas eu tenho que conhecer a música brasileira eu tenho que ler os autores nacionais para poder pensar como é que eu vou comunicar o evangelho de uma forma que lhe seja inteligível ah pastor é o Espírito Santo que age mas quando o Espírito Santo age ele não dá um off na minha cabeça dá não você continua pensando John Stott disse que crer também é pensar pensar então o verdadeiro evangelista há de ser criativo há de pensar na cultura mais dois pontos para a gente terminar voltando a Atos 14 quando lemos o verso 18 notamos irmãos que o vício da religiosidade é tão difícil de ser vencido quanto dinheiro sexo e poder e alucinógeros opiáceos e cocaína e nicotina a religiosidade é um vício no coração do homem decaído porque Paulo argumenta não, nós não somos deuses nós não somos Zeus nem Hermes se Paulo fosse carioca ele ia falar sai fora pode parar para de bobeira deixa disso ele fala não, não somos ele se recusa a faturar com aquela religiosidade a pregação a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho se recusa a faturar com o desespero religioso das pessoas ele se recusa mas o verso 18 diz que eles insistiram apesar dessas palavras apesar dessa resistência apesar dessa negação de Paulo de Barnabé eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício porque a religiosidade é uma praga a gente gosta de religião porque a religião ela dá a pseudo da sensação de que está tudo certo é só eu fazer o que eu tenho que fazer êxodo 32 esse Moisés ele está demorando muito vamos fazer outros deuses eles voltam para o Egito aí vai lá no Egito aí lembra do bezerro do deus da mitologia egípcia que era um boi e aí o Arão fica constrangido eu já preguei nesse púlpito sobre isso e ao invés de dar para o povo que o povo precisa o Arão então traz o ouro de vocês vamos fazer um altar para o bezerro mas a gente adora o senhor tem um bezerro aqui mas é festa santa dedicada ao senhor ao invés de contextualizar pastores ele abre mão para o sincretismo eu sei é muita informação mas esse texto é muito rico a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho tem que resistir a religiosidade você tem que confrontar a religiosidade está evangelizando alguém porque os verdadeiros evangelistas não estão aqui no púlpito não estão aí você diz amém ou não o nosso trabalho pastoral é capacitar o vosso trabalho Paulo diz que o senhor deu alguns para pastores evangelistas mestres para que? para capacitar os santos na obra do ministério então quando você for evangelizar alguém a pessoa fala assim poxa você ora por mim inclusive aqui vou te dar um dinheiro aqui para você levar lá não que dinheiro rapaz não não faz uma oração forte que oração forte rapaz não eu vi que tem que botar um copo d'água que copo d'água me dá aí que eu estou com calor danado beba essa água agora a gente tem que peitar a religiosidade irmãos a religiosidade é uma armadilha é uma bomba relógio mas isso é muito forte na nossa cultura brasileira nossa cultura é essencialmente sincrética a cultura indígena era animista nossos antepassados africanos animistas e os portugueses que vieram para cá vieram do catolicismo medieval o catolicismo medieval enfureceu Lutero ele disse para com essa mentira de que cada níquel que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório isso é mentira nós somos salvos pela graça de Deus amém por isso que Dom Robson Cavalcante pastor anglicano saudoso amigo dizia que se pegar um evangelho hoje um evangelho que não foi bem discipulado que não foi bem evangelizado que não foi bem instruído na palavra santa e viva poderosa eficaz de Cristo se você pegar um evangélico desse hoje feito no atacado se você pegar esse cara isso aí é a espirituosidade de Robson Cavalcante mas procede e dê uma raspada assim dá uma raspada se você raspar vai raspar assim ao invés de sair a pele da praia a pele queimada e morta da praia do bronzeado você vai raspar assim você vai raspar aí você vai achar um católico meio escondidinho nenhuma ofensa para os católicos mas o que ele quis dizer é que a gente não faz essa transição do pensamento religioso para o pensamento do evangelho e da graça de Deus e também nenhuma ofensa aos nossos amigos e aos nossos parentes gente que a gente ama das religiões afro mas ele disse que se continuar cavando continuar cavando você vai achar alguém lá que acredita que pode fazer alguma coisa uma superstição lembra que eu era menino eu achava isso porque eu fui evangelizado eu achava isso uma coisa muito doida ia jogar bola aí rapaz desvira o teu chinelo senão sua mãe morre lembra disso? eu falava gente qual a relação desse chinelo com a minha mãe porque eu fui evangelizado não desvira esse chinelo um dia a gente estava jogando bola num campinho lá no Rio de Janeiro no subúrbio aí entrou um galo lá parou o jogo que isso não esse galo aí fugiu lá de não sei de onde esse galo é dedicado não sei aonde e o galo passando todo mundo olhando o galo passar assim eu falei gente vamos continuar o jogo gente nós já estamos perdendo mesmo vamos continuar esse jogo aí aí o cara falou assim rapaz não faz isso não que falta de respeito esse galo aí deu toda os títulos religiosos do galo o galo quase depois de madureira já se acabado aquela aparência palmeirense assim para não falar nenhum time aqui do Rio aí ah não o Gerson não precisa não porque ele é crente é verdade eu creio no evangelho eu não atribuo a nada da criação o poder do criador você diz amém continuei jogando bola com os meus amigos mas eu vou adorar um criador não vou adorar um galo nem o galinho de Quintino que eu tanto amei merece meu louvor e minha adoração hoje de manhã entendeu já que eu sou rubro negro último meu tempo acabou a experiência evangelizadora de Paulo e Barnabé em Cônio nos relembra algo que teimamos em esquecer irmãos a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho causa mais do que oposição sofrimento para o pregador vocês oram pelos seus pastores conquanto vocês também sejam evangelizadores mas evangelistas mas vocês oram pelos seus pastores porque Paulo sai desse cenário apedrejado hoje a noite eu quero ler um trecho da segunda carta de Paulo ao Timóteo quando ele já está 30 anos talvez depois desse episódio já está envelhecido ao quebrado e ele faz uma ponderação muito importante sobre o que é a verdadeira igreja ou como como que o ministério vai deixando a gente suscetível a essas dores essas feridas ele sai apedrejado eu tenho meditado muito no sofrimento pastoral ano passado no congresso da CEPAL Paulinho estava lá comigo e Guilherme ministrando um dos temas foi a depressão pastoral e até o suicídio de alguns colegas tanto batistas quanto presbiterianos quanto de denominações pentecostais e até padres católicos como que a gente pensa isso o que isso significa se pararmos para pensar um pouco irmãos no entanto é consolador uma observação que um teólogo fez recentemente que me inspirou muito e eu termino com isso qual era a marca da bênção de Deus sobre alguém no antigo testamento abençoou o senhor Abraão e eu estou citando literalmente o livro de Gênesis e ele prosperou muito com seus gados seu rebanho abençoou muito o senhor a jóia e ele teve o dobro do que teve antes não é assim no antigo testamento o índice da bênção de Deus era a prosperidade material eles não tinham ações investimentos eles tinham gado tinham colheitas mas no novo testamento o índice o sinal que caracteriza a bênção de Deus sobre alguém sobre o ministério de alguém sobre a vida de alguém é o sofrimento pastor Gerson você está viajando não estou não não estou não se você olhar para o que Paulo escreve por exemplo eu quero conhecer a Cristo e participar das suas dores isso é místico isso é misterioso o que é participar das dores de Cristo mas sempre que eu sofro uma ferida no ministério eu lembro desse texto porque está tudo bem está tudo azul de bolinha branca como diz um pastor amigo meu se eu não se eu não sou espizinhado atacado perseguido pelo tentador pelo mal demoníaco e pelo mal humano também será que eu estou pregando o verdadeiro evangelho será que eu estou denunciando o falso evangelho ou será que eu estou simplesmente corroborando cooperando reafirmando a mentira da religião estéreo porque o evangelho é a certeza irmãos e irmãs amigos aqui presentes de que eu sou pior do que eu acredito eu estou falando de mim mas eu sou mais amado do que eu imagino você entendeu eu sou pior do que eu acredito mas eu sou mais amado do que eu imagino pelo senhor da glória e como disse Henry Noé o evangelho é a certeza de que não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que ele já me ama em Cristo Jesus nada 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 fará Deus me amar mais do que ele já me ama desde a eternidade e não há nada que eu faça para diminuir o amor que o pai tem por mim isso não é uma boa notícia irmãos e irmãs esse é o evangelho Deus os abençoe em Cristo Jesus amém amém Obrigada.